A vez já chegou a hora, eu espero que eu me retirar A vez já chegou a hora, eu espero que eu me retirar Se for subida, o papel não vai chorar, me serve até para o ano, tudo eu acho que vou dar A saudade é forte, mas eu não me parti, te deixo mais rápido forte, como é lindo aqui Mas quem quer ser, pode me acompanhar, te levo pro meu viveiro, pra poder te consolar Mas quem quer ser, pode me acompanhar, te levo pro meu viveiro, pra poder te consolar A vez já chegou a hora, eu espero que eu me retirar A vez já chegou a hora, eu espero que eu me retirar E a hora, eu espero que eu me retirar E a hora, eu espero que eu me retirar E a hora, eu espero que eu me retirar A saudade é forte, mas eu tenho um papel não vai chorar E a hora, eu�도 eu vou precisar E a hora, eu tenho um papel não vai chorar Eu tenho um papel não vai chorar Ou eu espero que eu participe aqui O que você acha? A CIDADE NO BRASIL E até o dia, já se favor, não vai chorar Estou a preparando, quando eu vou te voltar A tal vez é sempre, faz o tempo, não vai chorar E o dia, não vai chorar, não vai chorar Estou a noite, não vai chorar Mas é que o dia, já se favor, não vai chorar Estou a noite, não vai chorar Estou a noite, não vai chorar Mas é que o dia, já se favor, não vai chorar Estou a noite, não vai chorar Estou a noite, não vai chorar Estou a noite, não vai chorar E aí E já tem que ser, já fiz a dor de um passar E já é até a terra, que é o meu que você vai dar A falta de fé, que você não me bate E o outro me bate, que é o meu que me bate Mas tudo já pode ser, já pode ser, já pode ser E o outro me bate, que é o meu que você vai dar A falta de fé, que você não me bate E o outro me bate, que é o meu que você vai dar A falta de fé, que você não me bate Amém, amém. 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 Amém.